Zuman's Play Bora Let's go Bora A gente tava lá em cima Mas aí a gente voltou pra A gente recomeçou aqui, fechou? O bichinho está aqui em pé não, ele acha que vai amassar nós E aí, Ritor, deixa ele correr nós, Ritor Vixe, vai perder ele, já perdeu já Bora, bora, bora Deixa ele fazer nenhum pontinho, só pra ele ficar triste, hein cara Cadê ele? Que caralho aqui na pizzaria cara tá aqui ó bora moleque cara bora pega ele jp aqui na fuga jp na fuga fugindo moleque cara estamos aqui com os caras de vim que ele tá jogando aí a gente puxou e nos vem vem também peguei nada pega eles umas beijas acertei o resto amado lá embaixo bora bora tá aqui já vamos que vamos que vamos rapaziada pega ele pega ele cara pega ele cara pega não cara o luf esse aqui é o Luffy do Piratec está fazendo Luffy baiano vai Luffy baiano Luffy baiano olha o Hitori com a nova roupa dele vai tomou banho vai tá bonito ele tomou banho não eita eita aí ele fez uma inesperada não vai fugir cara não vai fugir eu vou deixar ele fugir na hora rapaziada e cheguei na hora que você não me matou vadia que tá no chamada aí eita oi a brava tá acelerando hein tá acelerando já tá fazendo os pedidos já brabo rapaziada cara os pedidos eu esqueci de qualquer um outro aqui e aí esqueci a casa do morador vamos jp vamos jp vambora melecada deixa o like que ajude compartilhando aí beleza comenta aqui que existe entra na cidade que tá na descrição aí alguns locais rapaz vocês vão ver umas árvores aí de natal adivinha por causa do que do natal né cara tem alguns postes modificados os caras e lá lá isso aqui tem que ficar umas árvores mó grandona da hora aí cara com certeza eu coloquei em câmera lenta aí velho com certeza corajoso fazer isso daqui olha lá uns postes aqui ó caiu cara vai cair e aí o meu aí que bom nossa rapaz tinha que conseguir aqui né o cara caiu a moto caiu e aí 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 e ver afiada cara fiado a fiadaço né e aí bora rapaz eu só jogando pelo mapa que eu não tô vendo ele aqui no meu cara toma aqui rapaz lembrando trazendo live um dia sim um dia não lá no canal do mundo aí beleza para quem não tá acompanhando tem que ficar aqui embaixo a mulher que conseguir coisir velho você sabia que a bateria Eu continuei girando É as umas play aí Olha as umas play na cola aí moleque cara Olha as umas play na cola o tempo todo Fazendo todos os PG Incrivelmente incrível né cara Será que vai arrapar? Não, não, eu já Seria não vai mais Devagar porque senão passa lá Bora bafadão Olha o bafadão aí moleque cara Que a gente perseguiu esse dia Não me fez Bora cá Olê 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 olá O JP vai rodar Vai rodar irmão Vai rodar Boa Estamos na cola rapaziada Ele tá fazendo bastante PG Mas estamos na cola ainda Ele não caiu Ele fez bastante PG da hora E ainda não caiu velho Já passar Se quiser que né Se quisesse fazer um fake Mas ele vai vir ainda Ele vai vir ainda lá Bom dia, bom dia Pega ele já Pega ele já Ritor 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 Eu acho que eu coloquei Cama na lenta hein Ritor Eu acho Ixi tem um cara que eu não ag... Nossa Esqueci dessa daqui também Vem Que tal que ele vai chamar Boa, boa Ó a árvore de natal Dei aposentar Apareceu sete chamadas de uma vez Só que aqui Tá, conseguiu Aí eu não sei o que ele tá Tu não vai Boa Não, não ativa Deixa eu cercar E aí E aí Nossa, ele fez? Ele rolou Ele tá de baixo Passa aí, pô Te dá um presente Bora, pô Presente misterioso, cara Eita Eita Sabia Sabia que ele jogou pra esquerda Achei Opa, tudo bem, cara Beleza, mano Ele tá indo bem, rapaziada JP na fuga Contra os membros Os caras que já tá aí Tavam aí na cidade Já Brincando Eita, tá indo bem demais Olha os caras chegando Os caras chegando Os caras tão na cola também Que isso, meu irmão Que isso, meu irmão Da hora, hein Ah, gostei Oh, rapaz Olha Ah, não Jota De novo Não é possível Eita Acabei de descer Ele voltou, velho Ah, não Não é possível, velho Ele derrampou lá Lá na frente ou não? Sim Ah, ele veio Tá na ponte Oh, cheguei Cheguei, chegou Oh, da hora, hein Hum Isso aqui eu não conhecia, não Gostei, gostei Coisa boa Eu não gostei Já estamos aqui, rapaziada Já estamos na cola Faz mais Faz mais Faz mais Deixa o like Ah, like já é like Gostou Eita Deixa gostou Deixa gostar Gostar, rapaziada Compartilhar Face, face, face É, tão ligeiro Queira, puta Pera que agora Está só os membros aí aqui Um quadro pelo menos Ai, passei Boa, boa Aí eu hito no Mavadão Eita, o Mavadão já caiu Leveu no mundo Cai, não, caiu nada Nossa, desceu Casi pra ela Bati na árvore de natal, velho Aí, 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 ó Vai colocar a árvore de natal Pro mapa aí, ó Ó, tá aí no vento Tô gostando, hein, JP Muito bravo, hein Não caí Nossa, achei que você ia cair Quase Vai na fé, vai na fé Ainda vai ganhar, JP Desiste Eita Vai falar Quase que eu fui Vamos te voar, moleque Tá bravo, hein, moleque Cara, que isso, hein O cara não quer dar um pontinho pra nós, velho Ih, ih, ih Olha, quase, velho Eita, quase que aí, velho O cara Eita, alguém caiu ali Pô pro aeroporto Tranquilo Eita, eu tô apertando na copa para aqui Let's go, moleque, cara JP na fuga Nossa, eita Oxi Esse aqui não conhece não, hein Esse aqui eu não entendi, não Rapaz Desculpa Deixa pra amanhã, cara Deixa pra amanhã, cara Se entrega aí, cara Deixa pra amanhã, cara Eu sei que eles não estão voltando Oh, meu Deus Nossa, espirito Nossa Espirito feita é essa, né, cara Perfeita Vou pegar a cola dele Ai Isso, me tapa aí Nem vai conseguir, não Ai, ele caiu lá, do outro lado Ah, não, miserável Eu traí ele, vamos chamar Boa, boa, boa Ai, ele foi reto Putz Tá vindo da ficha A gente tem que ser de tira esse dia Bora, bora Tô tentando ganhar o Belou aqui Virando pouco Eita, pega Cadê ele? Oxi Voltou Nossa, ele voltou Ah, não Olha Boa, Rachulei Boa, Rachulei Salvou muito agora Rachulei salvou demais, rapazada Rachulei salvou demais, hein Muito bom, hein, rapazada E você vai salvar ele Deixando o like aí, cara Me enrosquei aqui Me enrosquei aqui Me enrosquei de novo aqui, rapazada Olha, ah, tá aqui É, eu tava experimentando aqui já, com estratégia Tô com uma velha de hacker ali Eita Ô, Brio, vai voltar, ele vai voltar Isso, sobe aqui de volta Opa, beleza Ô, bom dia, bom dia Ah, socorro Eu vou contar pra sua mãe que você tá fugindo da policia aí Não faz nada, porra Pega ele, moleque cara Ai Ai Mas ele salvando, hein Tamo bom, tamo bom pra caramba Moleque cara Na cola dele Eu travei Nossa, nossa Caiu no esgoto de novo Ele caiu ali, mas ele não ia parar aqui não, com certeza Chamar, chamar Tá aí na rede Ih, só tá eu aqui, velho Só tá ali Bora, moleque Tá aqui no esgoto Vai rampar na avenida do lado de fora Rampar lá do lado de fora Que vai em direção a... 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 Vamos pegar os caminhões na avenida De frente às dotas É, tem no chamado agora Só não Tão podermos carregando os caminhões Ah, salvamos, moleque cara Salvamos aí Reforça chegando agora, reforça chegando Nossa senhora Salvei JP agora, hein Ah, não, velho Zoom no esplay Ixi, o cara já voltou direito de shopping Só fez ter essa... Like. Bora, capelita. Mano, essa fuga tá muito boa, hein, mano. É um poeta aí pra frente. Tá indo muito bem, rapaziada. Muito PG top, velho. Um atrás do outro, mano. Muito bom. É isso, né, rapaziada. Tô falando aqui na caixa. É um modo bom, rapaziada. As vezes eu fico apertando o voltão, velho. Ele perdeu? Não. Deixa eu lá, cara. Ele já tá quase perdendo longe de vista. Caramba. Ele tá muito. Uma marca. Bora, rapaziada. Muito PG da hora. Muito PG novo. Ele já arrancou direto, né? Meu Deus. Quase. Deixa pra amanhã, cara. Deixa pra amanhã, cara. Isso aqui é muito da hora. Contar pra tua mãe, cara. Aê, rapaziada. Juma as play. Juma as play. Ah, não, velho. Pode ir, JP. Pode ir. Pode ir, bora. Pode ir. Let's go, moleca. Let's go, 1,0. Conseguimos um pontuado. E, pô, me dá um presente aí, pô. Me dá um presente. Vai no Natal. Voltamos aqui, pô. Vai na árvore, botando aí na árvore. Vai na árvore, na árvore, na barra. Deixa eu ver ele aí. Socorro. Já, meu Deus. Olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos, JP, vamos, JP. Você vai ficar nervoso, pô. Seu coração tá batendo aí, cara. Aí, 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 aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pega o baiano. Pega o chapéu deles, baiano não, rapaz. Eu vou pegar seu chapéu, hein, cara. Ui. Nossa, ele é igual. Rapaz. Que sorte que ele não caiu. Rapaz, que sorte que ele não caiu. Rapaz, que sorte. Ele levou sorte agora, rapaziada, que ele não caiu. Ele levou sorte agora, rapaziada, que ele não caiu. Ele levou muita sorte, velho. Eu vou fazer aqui. É, eu vou fazer o PG ali, mano. Voltando e caí lá no... lá dentro das locas. No galpão. Ele caiu embaixo, mano. Vai acelerando por cima, velho. Tá uma cena bonita. Câmera lenta, os rostos ficam rompando ali, velho. Tá rapaz dentro do aeroporto. Que arriscado, hein. Tá rolando errado ali. É fake, fake, fake. Oxi, oxi. Eu achei que ele freou, mano. Peguei com ele? Tá no chamado. Eu tô, eu tô. Ele rampou lá em cima já. Será que eu volto para o aeroporto? Coisa boa. Aí, pô. Tô falando, pô. Olha o Heitor já tá na cola também. Ele rampou quase não. Bora Heitor, bora Heitor. Bora Heitor. Tá andando muito esse cara, hein. Tá maluco. Tá, mano. O cara tá JP brilhando, hein, Heitor. Pera aí, porque eu tô... Eu vou puxar o chapão dele aqui, pô. Ih, ele rampou direto. Cura o gazão. Ih, eu vi, hein. Olha, parei de botar em mim aqui, velho. Cai, escuregui, escuregui, escuregui. Ai, aqui, ele aqui. Chamado. Pera aí. Nossa, eu não consigo ver ele. É onde? Ah, perto do negócio aqui, ó. Não, aqui no CJ3, aí. Porque não é grande os caminhões, mano. Eu tô agora com a mesma? Ele tava onde, Heitor, mais ou menos. Já deve ter metido o pé aí, mano. Eu vi só ele quebrando... Vamos ver. Tá dando as botas. Aqui, 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 aqui. Achou, achou? Achei, achei no chamado. Boa, garoto. Tá achando que ele vai fugir, mano. Boa, garoto. Boa, garoto. Nice, Heitor. Segura ele aí pra mim, cara. Tá achando que ele vai fugir aqui. Aí, Heitor, você tem que comprar um... Aquele um laço de boi, Heitor. Pra perseguir o cara até... Tacando no cara, tá ligado? Pra segurar o cara. Aí, ó. Gastei, cara. É, pô. Os caras que tiver rápido assim, a gente já segura. Tem. Oxi. Eita, eu freiei. Ainda fui, mano. Eu também quase fui, velho. Nossa, eu freiei um pouco, por um jeito. Aí, ele voltou. Ah, não. Outro cara voltou aqui. Ele viu uma queda. Nossa. Bom dia, bom dia. Boa, 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 boa. Que fuga top, molequeada. Que fuga top. Que fuga top. Que fuga top, rapaziada. JP brilhando. Tá indo muito bem, mano. Não tá errando. Não tá caindo. JP brabo. Ele tem canal, viu, rapaziada. Só pesquisa aí. JP. Nossa, olha onde a gente. Nossa, achei que ele tinha errado, ó. Ele virava seu tempo. Poxa, o que ele fez? Só deu salve. Mano, acho que ele... Fui chamado sem querer. Tenta acercar, mano. Porque não sei onde ele tá, não. Só acercar. Pazeror. 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 Aqui, ó. Eu acho que é ele aqui, mano. Tem alguém... Aqui, é ele aqui. Boa, 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 molecada. Nice, nice, mano. É os membros E. Meu irmão. Ó, o cara do servidor então ajudou agora, né? Pazeror. É o cara dele. Tem que me chamar ainda? Tá por aqui. Perdi ele. Caramba, mano. Caramba. O cara tava na máquina. Ele trocou comigo, eu morri. Pra direita ele não foi porque eu tava ali. Pazeror. Será que eu foi lá pra... Pra... Ele ver. Não, ele tava aqui, mano. Se ele se escondeu lá atrás, deve tá escondido aqui perto também. Tchau, tchau. É muito emoção, essas fungas aqui, moleque, cara. Caraca, velho. Já chamo ele três vezes. É muito emoção. Está com os avôs. Para de sumir, cara. O bicho deve estar estressado com nós agora. Mano, é os Membro E, né, cara. É os Membro E, né, moleque, cara. Se você é bom, vira Membro E, cara. Se não for, vira Membro E que você vai ficar bom. Caraca, velho. Muito top, mano. Nossa, foi top, velho. Que sorte, mano. Eu acho que ainda foi destino, porque... Eu não estava pensando muito lá embaixo, não, viu? Até eu cair lá embaixo. Eu só chotei também. Eu caí lá embaixo, tá ligado? Eu acho que se eu não tivesse caído, eu não tinha ido lá embaixo, mano. Certo. Nunca mais. Que sorte, é o destino me levando aí, ó. Até atrás dele, ó. Foi bom, foi boas, o Mospi. Foi boas, o Mospi. Salvamos aqui um golpe perdido, cara. Vamos para o direito. Tá bom, vamos para cá. Para, cara. Olê, 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 olê. Olá, o JP vai perder. Cai aí, cara. Cara, cai aí. Eu não, cara. Tu um bom, hein, cara? Muito um bom, hein? Ensina eu, pô. Ensina eu, pô. Ô, louco. Você quer um chiclete? Quer um chiclete? Quero não. Obrigado, agora eu estou recusando. Bora aí na árvore de Natal ali, cara. Tem presente lá, cara. Bora melhor ainda ali, pô. Opa. Tomou uma coquinha, assistiu o filme. J. Check. JP. Olha lá, quase. Rapaz, eu consegui. Essa gemida aí. Ah, é. Olha o Pato Donis estragado. Olha o Pato Donis estragado. Olha, ele conseguiu, mano. Deixa a casa do morador aí. Tá no chamada aí. Cadê o chamada? Tá de novo. Tá no cheiro. Foi o que fazer o chamada que eu serei. Uh, toma acertando tudo, mano. Ele está fazendo muito PG, velho. Opa, você acha que ele tem que ir? Deixa eu ver a parede ali. Eita, me emocionei. Me emocionei, ele voltou. Nossa. Seguiu reto aqui, atrás da HP. Deixa eu ver o visual. Boa, boa. Toma aqui, rapaziada. Sim. Desplaneceu. Pega ele, pega ele. Opa, ainda vejo que ali não tem. É muito. Agora vai. Mano, é bem de amor, hein. Pega nóis, seu poli... Mano, acertei certinho. Estou aqui com ele, mano. Eu e o Gianno. Também estou aqui. Também estou aqui. Já desceu, já desceu. Eu vi quem não acertou. Pô, não é cara boa? Não sei o que é aqui, porque eu já vi que ele ia sair ali, né, rapaziada? Eita, caiu. Oxi. Ah, não, vai de novo, forte. De novo, vai, forte, velho. Coisa boa. Fuga maravilhosa, hein, JP? Meu amigo, meu amigo. Que fuga top, hein, rapaziada? Muito bom. Ah, chevei. Tchau. 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 BAM!